Fala aí galera, hoje continuando aqui o UFC 4 no Xbox One, então bora continuar nossa carreira aqui com o Picanha Man E agora temos que enfrentar Kelvin Gastallum, que é o número 2 da nossa categoria de pesos médios É... deixa eu ver... acho que vamos meter umas 4 semanas pra treinar Quero ganhar um pouquinho mais de... é... de granas Então vamos dar uma conferida aí do que que é esse rolê Na expectativa aqui, deixa eu ver... tem algumas promoções obrigatórias aqui, tem que fazer um podcast É... vamos ver aqui... tem que dar um... bom, isso eu faço depois Então beleza, agora vamos treinar um pouquinho, senão... vou cagar aqui o maluquinho É... deixa eu ver... para... 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 Eu queria ver um bagulho aqui no treinamento que me deram um toque, eu vou dar uma olhada Acho que pra recuperar aqui... é... vamos lá... vamos terminar aqui Hum... 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 Cuidado Nossa meu deus do céu Eu vou tentar não matar o cara Então beleza Melhorar um pouquinho aqui do ritmo Parece que a gente consegue dar uma melhorada ai também Então ganhei aqui um pouquinho de ação Então sempre que eu dava um overhand É que assim, depois que você entra no teu livro Realmente você tem um bônus ali Que você pode ficar Pegando uns pontos a mais Era isso mesmo Tenho só mais 10 não dá Passar pra segunda semana Na expectativa aqui deixa eu fazer a entrevista da TV E agora faltou só 45 Treinar de novo É, vamo ver aqui Tão de wrestling aqui Ontem foi o UFC 252 Pra valer né, foi o do Miotic contra o Cormier Foi da hora mano A luta deles Foi a ultima luta do Cormier Ele falou Vamo levanta ai 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 Ta eu tenho que subir no Clint agora Vamo levanta ai Deixa eu другой Não pariu agora, você tem 30 segundos Au, droga É, cara... deixa eu ver se eu aumentei os pontos, se foi isso mesmo Eu tô tentando fazer uns bagulhinhos aqui que ganhei 12 pontos de ação de evolução Realmente, se você tentar fazer o objetivo ali do treino livre, você ganha um pouquinho mais de coisa Mas eu não tô conseguindo fazer muitas coisas Enfim, a gente vai tentando com o tempo E é isso aí Agora acho que já não dá mais Não dá mais Não dá mais É... vamos ver aqui... o Whittai Foxy Vamos tentar... sei lá Eu nem vou ver o que o cara... Let it go, vamo lá, fronze Yes, those punches are adding up, see? Nossa... acho que eu tô indo meio... Nossa, acho que eu vou dar um Kayon no cara Caraca, mano Tá, sobe, sobe, sobe... não, não, deixa ele subir, deixa ele subir Oh, 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 oh Huge punch! I like it! Ah, ele morreu? Mas acho que eu não completei então, né? Não, vou ter que fazer de novo Inferno, viu? O cara é muito noob, mano, ele morreu Acho que meus socos estão muito fortes agora Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar bem perto dele, porque aí não machuca muito É porque se você dá o uppercut de perto, não machuca muito a cabeça Uau, yes A whole droga machucou Deixa ele recuperar um pouquinho da força, da cabeça Tem uns que não acerta e conta, nada a ver, né? Tá, vamo continuar dando os uppercuts aqui Nossa Deixa ele recuperar um pouco a cabeça aqui Nossa, meu deus do céu Ele morreu Eu acho que eu fiz demais Mano, é muito tenso esse... Coisa Ah, isso aqui é dois pontos de ação Não, tudo bem O meu condicionamento tá moderado Don't stop me now Não Tô com 46 pontinhos ali também Eu já tô no moderado Eu tô na terceira... Acho que eu vou treinar de novo, ou qualquer coisa Só pra... Coisar aqui Olha se eu consigo fazer aqui o dos golpes Um... Ah, é... Conseguiu mais um... É... É... Acho que eu vou conseguir só esses dois primeiros Ae, consegui Consegui Tudo O pessoal virou lá falando Ah, você não vai conseguir, você é um noob Seu ruim Consegui Vagabundo Ok E agora vamos para Acho que ainda dá para Ainda dá para apostar nas redes sociais E agora vamos para a última semana A expectativa está alta para essa luta, hein? A última semana Eu acho que dá tempo de a gente treinar mais uma vez Vamos ver aqui Duplo lesionado Parabéns, seu animal A gente pode tentar esse aqui Deixa eu ajudar a cabeça Esse de wrestling é bom, hein? E a 8 pontos Porque agora eu já estou meio misto de tudo, então Ataca os braços, ataca eles, ataca eles E ataca no top Ok? Nice, nice Just like that, every time Ah não, espera aí Entra na guarda fechada, vai Entra aí, entra aí, ae Estre aí lindo combinação, eu amo Paixem a atenção, duas pressão Na ele Pessoal do seu próximo endereço vai Não vai acontecer Vamos subir aqui Opa, não. Oh, vagabundo. Oh, louco, mano. Bom, estou bem. Para a partida, estou bem. Ganhei os bônus aqui. Tentei fazer mais alguns bônus de evolução de ação, mas não foi. Sem lesão, perfeito para a batalha. E vamos para... Vamos para os rolés. A galera falou para eu pegar mais semanas que dá tempo de você fazer mais expectativas. Acho que faz sentido. Eu vou começar a fazer semanas cheias. Só que eu só vou treinar até onde eu precisar, né? Prevejo o resultado da rota. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um... Um nocaute no primeiro round. Vamos lá. A gente tem ainda quatro coisas. Está muito alto agora. Faz sentido esse negócio que o pessoal fala nos comentários. A cada vez que você está jogando, às vezes você fica... Nem pensa, mano. Você só vai, tá ligado? Pode me xingar. Vamos... Força do chute aqui. Movimentação. Força do soco. Velocidade do... Troca de postura e tá bom. Agora vamos para a luta do século. Eu só tenho um pontinho ali, mas vamos embora. Então esse é o número dois do ranking, hein? Se a gente ganhar dele, a gente provavelmente vai ganhar um title shot. Que é a chance de a gente disputar o título. Eu não vi quem é o campeão aqui do médio agora. Porque às vezes a temporada muda muito. E como esse jogo já está mais para frente. Tipo, agora já é 2023 já. A gente está. Então os dias passam muito rápido. A gente pode chegar a essa luta do UFC middleweight division. Ah, eu sou o primeiro do ranking. Ok. Nem eu tinha percebido isso. Vamos fazer um... Sr. Herb Jim está ali. Olha o nosso querido... Querida luta. Hum... Ele foi dominante a última vez. Ganhou esse jogo por decisão. Agora, quando os desafios ficarem estiferem. Vamos ver se ele pode levar o jogo para a próxima esquerda. E ele pode ter o final de hoje. E se ele se inscrever para um golpe. Para alguém naquele top 10 ou talvez até no top 5. Bem, ele tem o mais longo e ele mostrou. Um pouco mais rápido. Tem algumas coisas que eu esqueci, galera. Porque... Eu acabei de abrir o jogo hoje, né? Ontem eu joguei um pouco mais. Ah... Não, o cara falou... Não, o cara falou... E isso é, certamente, um bom signo para ele ir em frente. Ele sentiu como se ele tinha uma grande vantagem entre o jogador e o jogador. Ele foi capaz de segurar esse jogador muito rápido na primeira ronda. Bem, talvez um signo de coisas para vir quando ele lança um golpe lá. Um bom golpe que foi lançado por esses tempos. Um grande série de puns que foi lançado lá. Ele tem certeza que não teve problema em encontrar o tempo. Ele está encontrando o objetivo de tudo que ele lança. tá mesmo? Hum... Bom, peraí, vamos lá. Ah, droga Ah, é? Toma uma guilhotina aí, então Magabundo Eu falei nocaute, mas Vamos cagar ele, vai Ah, ele soltou Soltei? Ah, morreu, morreu Morreu, morreu Ok, morreu Ah, ele morreu Não foi nocaute, mas Ele chorou Ele chorou Olha, ele caiu E morreu Quando você está lutando com esse cara Você está em um monte de problemas Você está em um monte de problemas Aqui nós vamos dentro do octagon Para o Bruce Buffer Para a decisão oficial Senhoras e senhores Refereiro Heard Bean Vai acabar com esse contato Em 3 minutos 28 segundos No primeiro round Para o ganho A submissão Kid Dynamite Kid Dynamite A submissão está na sua cor E é difícil de afastar esses caras Ganhei um milhão de dinheiro Em todas as carreiras E não só o ganho Master da finalização Ah, eu tinha que fazer finalização Eu esqueci do contrato Tá, então as próximas vão ter que ser jiu-jitsu Eu nem me toquei nisso Eu tinha esquecido Realmente, galera Eu abri o jogo agora Eu esqueci das coisas de ontem Ok, me perdoem Calma Esses são os highlights Picanha Man As meninas esperando ali Eu nem ia me concentrar no jiu-jitsu Mas com esse personagem Mas tudo bem Nossa, eu pensei que eu não tinha finalizado ele Pensei que, tipo Ele tinha escapado Eu falei Ah, aí eu vou subir E vou descer o cacete nele Mas foi E é isso aí Derrotamos mais um No UFC 4 Eu quero saber Em qual momento a gente tá Do coisa aqui Acho que na oferta de luta Deve ter Agora é o Tyron Shot, né? Pelo amor de Deus, né? Aê! É o Paulo Costa Brasileiro Lascou Vamos jogar No UFC 300 Ele tem 17 vitórias E nenhuma derrota Vagabundo Seu condimento inicial Está baixo É... Então Esse vai ser A batalha Dos caras Que nunca perderam Então No camp aqui Eu vou Eu acho que eu consigo treinar Cada vez em uma semana Pra melhorar A coisa aqui É... E vamos lá E beleza, galera Agora depois de um corte Aqui Vamos continuar Fazendo os treinos Na verdade Ah, eu devia ter feito Jiu-Jitsu Burro Anta Mas tudo bem Vamos fazer esse jeito Esse é um turno aberto Ah, os diabizinhos aqui Nossa, meu Deus do céu Aê, o direito Direito Esquerdo Então Ganhamos mais E agora, deixa eu ver só uns negócios aqui Perê, 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 perê Deixa eu ver o que a gente pode De finalização aqui A gente tem as guilhotinas Tem o angulamento de perna Chave de perna A gente já melhorou Chute e gancho Só que acho que eu tenho que melhorar A relação com aquele otário ali Pra conseguir Chute frontal na perna direita É um pouco diferente Ah, deixa eu ver aqui Se eu, hum Aqui a gente ganha uns Chute digatórios Tá, deixa eu, deixa eu criar aqui Alguns, alguns lenços Eu tenho que escolher mais uns patrocina Não, tem três outros ainda Desse patrocina Vamos destruir aqui Para a segunda semana Eu acho que eu não vou conseguir aprender mais nada de jiu-jitsu Aqui, bom Porque a chave de ombro agora dá Ah, eu era porque era oitenta de tempos Nossa Vamos aprender essa aqui Então, sai enchei Que morona Que morona Ih, que morona é assim Que morona, que morona Esse, esse minigame aqui Ele é difícil, mano Deixa eu só ver um bagulho aqui Peraí Então a gente ganhou aqui a Kimura Novo golpe É, eu só não mostrei Eu só não mostrei, galera Afinal Opa Porque E vamos ver aqui E vamos ver aqui Vídeos, expectativas De promoções, acho que eu já fiz tudo já, né Cormecial aqui para a rádio local Pronto Eu tô com quanto Meu condicionamento tá baixo Vamos treinar aqui Jiu-jitsu Eu tenho que finalizar o cara Jiu-jitsu Jiu-jitsu Pronto, beleza Estrangulamento de perna Eu ganho coisa aqui Ah, aqui a chave de braço Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a posição Só Ó, deu uma anaconda aqui nele É, não tava certo, mas tudo bem Melhori aí um pouco Melhori aí um pouco para moderado Só que eu tenho que treinar mais algumas vezes Vamos lá E... Fechando aqui Muitas coisitas Muitas coisitas Muitas coisitas Já tenho 700 mil Nas expectativas Nas expectativas A sessão de fotos UFC Melhori fazer Melhor fazer Melhor fazer isso aqui Porque é importante O meu oponente O brasileiro Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui O geral dele Ele é um kickboxer Então... Vamos levar pro chão mesmo E acabar com ele Fazer mais uns Jiu-jitsu aqui Jiu-jitsu aqui Vamos levantar Derruba aí, mano Ah, defendi a queda, vagabundo Tô brincando Derruba aí Finalizações ortodoxas Então... Por aí Travar o braço do cara aqui Gostoso Aham Aham Good Good job It's almost locked Stay in there I like it Yes Keep chasing that sub Keep chasing that sub Aeee That's how we roll Travei o cara Mas tá moderado ainda Meu treino Tem que melhorar minha condição física Talvez eu vou lá pro... Pro saco agora Vou lá pro saco É... Fecha menu Fecha menu Fecha menu Vamos lá, amiguinho Já postamos pro próxima... Próximo rolê? Acho que já É... Vamos pro saco Saco de pancadas Aqui vamos Então... Tá, e agora? Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... You've got 30 Acho que não vai dar tempo Tudo bem Esses dois pontinhos eu ia ficar porra Foi horrível Mas tudo bem Acho que vou ter que treinar mais uma vez na próxima rodada Espera ai deixa eu ver Essa já é a ultima semana? É a quarta Ela já é a ultima, vou ter que treinar de novo Ah, vamos treinar O Muay Thai então Cliente chutar o cara Uhum Nossa Tá, chute na A gente ganha Bônus aqui se a gente chutar na perna Nossa Nossa Boa 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 trabalho Nossa meu Deus do céu Coitado da perna dos cara velho Põe A Boa 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 Tô chutando a perna do cara até na Uuuu Quebrei a perna do cara já Uuuu Quebrou Quebrou Eu quebrei a perna do cara, velho. Bom, mas era... Mas agora eu tô bem. Nossa, eu quebrei a perna do cara. Ah, meu Deus do céu. É, vamos ver aqui. Temos umas 15. Hmm... Aqui na luta agarrada... Hmm... Vou dar um pouco das quedas. Essa aqui. Eu acho que... Opa, não! A expectativa tá muito alta, mas ela não tá máxima. Então vamos para a luta do cinturão, galera. Agora vamos acompanhar tudo. Estou muito animado. Então... A galera vai me xingar. Vamos lá. 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 E é isso aí. Vamos acompanhar tudo. Um... Para que a man... Um... Um... O que é isso? O que é isso? Então, aqui ele é, o reino, defendo, undisputado UFC middleweight champion of the world. Esse cara é um homem que é considerado como o top 85-er at present. Algumas pessoas acreditam que esse é o maior middleweight de todo o tempo. Ele certamente faz. E ele tem objetivos, mesmo além disso. Ele quer ser um dos atletas de martial arts de todo o tempo. E, para preservar esse objetivo, essa é uma defesa de título. Simplesmente, ele tem que ter. Para quem não sabe, o Paulo Costa, ele vai enfrentar o Israel Adesanaia no UFC 253, no próximo. Vai ser doideira, mano. E, quando a ação começa, o refeiro em charge do Octagon, Dan Mergliata. E, agora, será que ele fala borratinha? UFC fans around the world have been waiting for live from the T-Mobile Arena in Las Vegas. It is time. Five rounds for the undisputed UFC middleweight championship of the world. As vezes falaram que eu sou um Muay Thai fighter. Mas, tá bom. Nossa, eu diminui dois centímetros. Kid Dynamite! Kid Dynamite! Kid Dynamite! O Alfa está 17. Ah, The Razer. The Razer, é. Mas, ele só não deu Razer porque The Razer é borracha, né? Mas, o apelido dele é borrachinha. E, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Eu contra o Borrachinha. Vamos lá. O Borracha, louco. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Oh, oh, droga. Oh! Opa! Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá. Chava de braço nele. Nossa, mas ele é bom de escapar, viu? Talvez eu tenha que fazer o da Ron dela. Tá bom. Oh, agora aí, velho. O guilhotino, eu acho que é mais fácil. Morreu Eita lá Acabou a borrachinha Morreu O título é meu É, deixa eu comemorar aqui Obrigado, obrigado É, mas eu sofri no começo, viu Se não tivesse levado o seu luto, eu tinha perdido É porque ele foi ruim Contra Jiu Jitsu E eu ganhei Nossa, nem mostrou a comemoração dele Ah, devia mostrar mais Pô, eu ganhei o campeonato Ganhei o campeonato não, né Ganhei o cinturão Porque não é um campeonato, é uma liga A liga continua E também tem aqueles títulos duplos, né, que a gente abaixa uma categoria ou sobe uma categoria Para fazer uma super luta Valendo o título, né Vamos ver, né Mas agora vamos lá O Jorge Masvidal É o campeão aí do meio médio Pode ser que eu desça um pouco Para ir para o meio médio ou soba para o meio pesado Vamos ver Eu não sei o que dá para fazer Ah, então a gente tem uma defesa de título aqui A gente vai inventar o Robert Whittaker Australiano É, vamos lá então Acho que é umas 5 semanas Vamos gastar para fazer a promoção Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui De expectativas, a gente tem que Fazer uma promoção aqui Vai ser uma finalização no primeiro round Só para trollar o cara Aí eu vou fazer um comercial aqui também E a gente já vai para a segunda semana aí Do bagulhão Vamos voltar a praticar aqui O Jiu-Jitsu meio louco Eles poderiam começar a dar uns treinos mais difíceis para mim, né Pronto 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 Bom treino Se eu consigo travar o cara aqui Here we go Controle de controles Bom, então já foi de baixo Pra meio e baixo Vamos pra nossa primeira Defesa de cinturão agora A gente pode convidar aqui também pessoas Deixa ver se a gente ganha alguma coisa Eu tenho alguns sparrings aqui, ó Tem vários Ah, com o Anderson Silva A coisa tá negativa Porque a gente tem algumas coisas Tem alguns golpes aqui meio loucos Deixa eu ver se tem mais algum aqui Show de frontal da perna direita Chave de ombro Chave de ombro não vai dar Porque acho que é o tempo que é muito pequeno É que não vai rolar muito O Itaker aqui Ele é quase 5 estrelas E é kickboxer Então ele é mais um cara bom pra gente tentar levar no chão Se ficar muito tempo em cima É perigoso Temos aqui mais uma promoção Mais uma sessão de fotos do UFC Deixa eu só ver um negócio aqui É, é, acho que ele começa... Se você treinar jiu-jitsu em todas as... Todas as rodadas de treino Talvez você melhora Ah, eu tenho que escapar da finalização Vamos ver Ahn... Vai meu lar Não, não era... O cara tem que me finalizar, vai O cara tem que me finalizar, vai Deixa eu só deixar que ele vai Me travar em algum lugar Aí, vamo lá Tá, eu vou escapar aqui do minigame Mas é facinho É... É só escapar do... do carinha, ó Onde ele tá vindo a gente... Deixa a nossa setinha fora Que escapa Ó Uhum... Uhum... Here we go! Nice work kid! You're on your way to some high level BJJ Do...do...do... um soquinho pra dar uma... Uma melhorada... Então vamo lá Próxima semana Eu já não tenho muito mais tempo pra fazer aqui Acho que Expectativa aqui A gente pode mandar umas Meu patrocínio acabou Né Aqui eu lia do prata Ah não, tem mais um ativo Falta mais duas lutas Ainda com esse do chicken e não sei o que lá Depois eu vou tentar pegar um patrocínio melhor Mano Você não paga muito bem A gente tem aqui mais um Mais um desafio aqui Nível 3 Tá, eu tô aqui Não, não Acho que é Guarda fechada por cima, né Deixa eu ver essa guilhotina por aqui Ou é o contrário Porque ele falou guarda fechada por cima Eu não entendi muito bem Mas não era isso, né Não entendi, peraí Ah, mas aqui não vai dar certo Ai, sai mano Que cara chato Ah, o cara me trollou, velho Tá, me ferrei total Eu acho que eu tinha que cair Ele, ele tinha que cair por cima Não, eu tinha que cair por cima dele Entrar na guarda fechada E tentar Ah, tudo bem Esse desafio foi tosco Depois eu faço outro Depois eu faço outro Podem me xingar Eu deixo Vou ver aqui Ah, lalala Ah, lalala Ah, lalala Um direto mais forte Mais forte Ok Então isso é uma porradaria Porque depois que eu terminar essa parte do jiu-jitsu do contrato Eu vou voltar a fazer nocautes Porque se for todas as lutas de jiu-jitsu vai ser muito louca Porque na campanha feminina que eu queria fazer full jiu-jitsu Para vocês verem como é doideira Paraparapapapapá Paraparapapapá Ah 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 Não sei se Ah, deixa eu ter que praticar de novo Ah, essa aqui é mais fácil Nossa Esse desafio aqui Hum Nossa, essa queda é muito doida, galera Não sei se Ah 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 Nossa, eu travei o cara no crucifixo aqui Acho que eu vou travar o cara aqui Essa do crucifixo é... Zoeirada, né, velho Bom trabalho, sim, bom trabalho, bom trabalho, sim, quase fechado, quase fechado Hummm Não parar agora, 20 segundos mais Acho que aqui por baixo que dá pra gente... peraí Uhum Tá, meu condicionamento tá bom pra luta agora Vamos ver aqui se a gente consegue... é... Tô acertando os negócios A gente pode trollar um pouquinho aqui NETSOCIAIS Hummm Tá, melhorar aí o relacionamento aqui E... deixa eu ver o que a gente pode fazer em luta agarrada Fechão Tomar um pouco as defesas Que eu acho que já não tem mais nada que eu possa... colocar pra... acertar Então, minha primeira defesa de cinturão, vamo lá Compro... contra o Robert Whittaker Só uma coisa, o Whittaker, na verdade, ele nasceu na Nova Zelândia Mas ele treina na Austrália, alguma coisa assim Mas ele é neozelandês, desculpa gente, falei besteira não naquela hora Às vezes o pessoal fala alguma... eu falo alguma confirmação rada da galera pra ver a dourada A matchup for the UFC middleweight division title Então, peso médio, agora vem tudo dourado também nas outras Ah, eu queria ter meu cinturão de dourado Um... Big set O que é bem? A pega já O que é bem? Sigo. A também O que é bem? A gente vai tentar com a cabeça A gente vai tentar pôr o pessoal aqui O que é bem? A gente vai tomar o caminho aqui O que é bem? A gente vai tentar pedir o pessoal aqui O que é bem? O que é bem? O que é isso? Não, o Soto. Outro e anglo, né? Oh! Oh, ele tem uma mão em 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 uma mão. Agora o que você está procurando, defensivamente. Parece que você começa a tolhar na cabeça e você não tem a escolha de tapar. Ele saiu? Brilliant. Submissão de defesa ali. Agora, controla de lado agora DC, quando você está controlando o jogo, o que você está fazendo? Quando eu estou controlando o jogo, e eu acredito que esse joelho deveria fazer a mesma coisa, é seguro primeiro. Pegue tudo em chato. Precisa que o joelho esteja em. Precisa que você tenha algo ligado para que o seu oponente não faça. Ele vai guiatir! Vai ter que finalizar ele agora. Oh, legal guiatir! Ele pode ter um final aqui! Ele está lá dentro, ali você está! Consegui! Consegui! Está lá! Está morto! Apagou! Uuuuuuuu! Acho que eu não tenho os emotes. É isso aí. E ganhei o bônus do contrato. Agora o Donald White vai ter que soltar a grana, mano. Porque o próximo contrato vai ser bem pesado. Eu tava ganhando 160 mil por luta, mais os bônus. Deve para uns 300 mil agora, por luta. É, foi fácil até. Agora o meu cara tá bom no jiu-jitsu. Esse que é o problema. Eu vou começar a fazer uns treinos em pé agora, vai. Vamos voltar para os nocautes. Eu finalizei muitos caras já. Então, tá aí. Ganhei mais um contrato. E agora nós temos aqui os bônus dos contratos. Os bônus contratuais eu fiz com sucesso 3 e sem sucesso 1, né? É... Vença no primeiro round quatro vezes. É... Nossa, essa é muito capitalista, né? Lutas com mais de um milhão de pessoas comprando no pay-per-view. Defesa do cinturão. Essa divisão é minha. Vou pegar essa aqui. Defender mais quatro. Agora não vou perder mais não, cara. Vai ser... Talvez algumas lutas sejam tensas agora. Porque vai começar a aparecer uns caras... Talvez a gente vai começar a repetir as lutas, mas... Porque os contenders, às vezes, não são tão fortes, né? E agora eu já tenho... Eu tenho um milhão e 160 mil já. Eu vou ter que enfrentar o Derek Bruston. Ok, americano. Ele está com cara de ser veterano, mas tudo bem. Se eu fazer seis semanas de camp, O problema é que a... O meu ginásio, ele fica com toda a... Metade da grana da luta. E galera, vocês vão me xingar muito hoje, Porque só vai ser isso de UFC. Eu sei que está... Está muito, muito curto a série. Eu sei. Eu estou fazendo vídeos muito pequenos. Mas o problema é que eu não estou conseguindo gravar. Eu vou tentar gravar mais, eu prometo. A gente tem aqui também... Algumas conquistas, ó. Vocês querem dar uma olhada? A gente tem que então cautear a minha dupla Durante uma sessão que seja transmitida na carreira. Eu não sei como é que transmite a sessão, Mas um dia que eu conseguir transmitir, eu faço. Tem que... Sofrer uma lesão grave e vencer uma luta na carreira. Eu não sofri lesão ainda, né? Mas tudo bem. Desbloquear todos os planos táticos Para o atleta da sua carreira. Isso eu também não fiz. Defender o cinturão 12 vezes seguidas. Esse é difícil. Desbloquear 5 habilidades em uma única categoria Através dos pontos de evolução. Então você tem que ficar especializando um bagulho só E pegar 5s aí. O mestre também prestigiar uma ação Na sua carreira com um knockout e um knockdown Usando uma ação de 5 estrelas. Porque vai ter algumas ações aí que vão estar 5 estrelas. E além de chegar no melhor de todos os tempos na carreira. Alto impacto é... Nossa, nocautear um oponente no clint. Eu posso tentar fazer isso aqui. Que tipo, você tem que prender o cara no clint E começar a dar ajoelhado. Ajoelhado é mais fácil para nocautear. Tipo assim, deixar o cara cair. Pegar de novo no clint. Até acabar com ele. Editar alguns nocinos na categoria. Isso aqui eu não fiz. Equipar 5 honros no cartão de jogo eu também não fiz. Equipar um fundo lentário. Bom, os cartões de jogos eles estão ali no... No bagulho dos níveis lá no menu. Adicionar um texto ou um monte do seu cartão de jogo. Jogar uma partida no modo nocaute. Que é tipo um jogo de bate-bate. Você tem várias vidinhas assim. Você vai tirando e mata o cara. Ganhar um campeonato. Defender o título uma vez nos campeonatos mundiais onlines. Nossa, tem que ganhar o campeonato online. E defender o título uma vez. E conseguir uma vitória final nas batalhas de blitz. Que eu acho que isso aqui é online, se eu não me engano também. Esses últimos dias aqui são conquistas online. E é isso. Então, já damos uma observada. Eu não sei se fazer todas as conquistas. Mas eu quero jogar campanha feminina também. E a gente continua no próximo episódio com o Picanha Man. Então, novamente galera, me perdoem. Não está trazendo vídeos tão grandes. Eu vou tentar partir aí. Porque agora a gente vai começar a defender títulos. A gente chegou no ápice do UFC. Mas agora eu acho que ainda dá para a gente conseguir o cinturão duplo. E continuar a carreira dele até aposentar. Vamos ver se a gente consegue aí. Então, talvez hoje foi pequeno. Mas amanhã eu tento fazer um vídeo maior. Eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir, mas espero que sim. E é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço para todo mundo. E até a próxima aí no UFC. Valeu galera. Falou. E já estamos em 2025.